... Senhor Presidente, eu vou fazer realmente pela ordem. V. Exª tolerou 15 minutos de fala do vereador Cosme Araújo pela ordem. Verdade. V. Exª abre um precedente. Para os demais. Se todos os vereadores quiserem falar 15 minutos pela ordem, V. Exª vai ter que permitir. Concordo plenamente com a senhora. Senhor Presidente, em que pese gostar de ouvir o vereador Cosme Araújo, V. Exª tem que presidir. Concordo. Porque uma questão de ordem tem que ser fundamentada, tem que dizer o artigo do regimento, tem que ser clara, transparente e objetiva. E V. Exª, no mesmo momento, tem que decidir. V. Exª recebeu um discurso do vereador Cosme Araújo quando, em detrimento dos outros vereadores, que provavelmente não vão ter o mesmo espaço que ele teve. Muito obrigado, senhor. Compreendido. Concedo a palavra ao secretário Fábio Magal para dar continuidade à ordem do dia. Vereador Cosme Araújo, pela ordem. V. Exª falou mais de 15 minutos. E eu quero dizer o seguinte, que eu não tenho condições de permitir de que nenhum vereador fale mais de 3 minutos pela ordem, nem na questão de ordem. E eu não vou permitir nem V. Exª, nem os demais. Eu quero só os 3 minutos para dizer ao vereador Rolã que eu não pedi pela ordem. Eu fiz um requerimento. Eu fiz um requerimento. Não, eu fiz um requerimento. Ainda que tenha pedido pela ordem, eu fiz um requerimento. E o requerimento tem que ser transcrito na ata. E eu tenho o direito de ditar o requerimento para que seja transcrito Ipsiliteri. Sabe o que é isso? Ipsiliteri. Não, não tenho obrigação de saber muito não, porque é médico. Ipsiliteri. Então, o que eu posso dizer à V. Exª é de que o fato de eu falar 15 minutos, eu falo porque eu quis fazer o requerimento, segundo porque sei falar, segundo porque a V. Exª mesmo gosta de ouvir e eu gosto que a V. Exª goste, até porque aprende. Portanto, Sr. Presidente, não fiz nada demais a não ser ditar o requerimento. Inclusive, estou aqui fazendo a defesa de V. Exª e tinha dito que eu nem fazia mais. Até porque a coisa agora vai ser... Mas o senhor é o nosso advogado. Muito obrigado. Concedida a palavra ao vereador Fábio Magal, segundo secretário para a ordem do dia. Antes que iniciemos, eu solicito à servidora Sueli a leitura da ata que nós temos coro para a votação. Muito obrigado. 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 Eu mandei pegar. Ô, João. Ô, João. Obrigado. Eu estou em sessão, viu? Eu ligo já já para você. A senhora não vai. Eu ligo já para eu. Eu ligo já para você. Obrigado. 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 Em discussão, a ata 25ª e a 26ª ata. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Concedo a palavra ao vereador Fábio Magal para a leitura da ordem do dia. Pela ordem, vereador Alzi Mário Belmonte Vieira Gurita. Presidente, os blogs estão publicando que o projeto do Plano Municipal de Educação foi sancionado pelo prefeito sem respeitar o que foi votado nesta casa. Eu consultei o senhor Paulo Leal se ele enviou para o executivo o projeto como foi votado nesta casa, tirando do texto o que nós votamos. Ele nos confirmou que foi enviado dessa forma e assim foi publicado. Então, cabe a esta casa fazer uma nota aos blogs. Inclusive, talvez, eu não sei o que está acontecendo, que não dão respostas. Inclusive, um blog publicou que pela desorganização desta casa possa ser que tenha acontecido isso. Então, eu preciso dar uma resposta. Dizer que não. que o projeto foi encaminhado como foi votado aqui e que o prefeito, segundo o Paulo está me informando, publicou da forma que foi votado aqui. Está afirmando isso. Então, eu peço a vossa excelência para tomar essa providência através de sua assessoria de imprensa, que é muito boa. inclusive, para publicar os requerimentos de sessão do vereador, sem o nome do vereador, sem a foto do vereador, sem nada. Então, eu sei que em relação a isso, vai fazer bem melhor. Está bom, vereador. Muito obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Fábio Magal. Seu presidente, seu presidente, seu presidente. Seu presidente, não é questão de ordem, é um encaminhamento só, seu presidente. Vereador Ivo, com a palavra. Muito cuidado com a questão de questão de ordem, pela ordem, porque a gente tem que usar realmente o regimento interno como o próprio vereador Roland Lavigne assim falou. Só ir esclarecendo, vereador Azimário, vereador Gurita, Assim que eu soube dessa notícia, vereador Azimário, eu fui no site da prefeitura e li o projeto todinho. Está na íntegra, do jeito que foi votado aqui. O que é que eles questionaram depois, eu até conversei com o Paulo. É que eles estão procurando nos artigos, nos artigos do projeto. E o artigo do projeto não fala nada sobre o que foi mudado. O artigo do projeto fala que para as metas e os objetivos, as metas e os anexos, nos anexos e nas metas que sejam cumpridos. Então, a gente mudou os anexos e as metas, só isso. Então, as emendas foram feitas ali, onde realmente, onde diz o que é que tem que ser feito. O artigo dos projetos é normal, não teve mudança, não teve problema, mas foi publicado do jeito que a Casa mandou. Agora cabe, sem dúvida nenhuma, que a Casa faça uma nota, presidente, falando que a Câmara foi encaminhada tudo direitinho. Está no site da Transparência, o projeto. Eu vi o projeto todo, vereador Cosme. E, Paulo, tem a cópia do ofício também, está com a Secretaria, e teve realmente encaminhamento das mudanças. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa, senhor presidente, de usar do expediente. Concedo a palavra ao vereador Fábio Magal. Aparecer da comissão.